Boa tarde a todos outra vez, já falei de manhã, mas quero repetir uma vez mais o orgulho de ter, acho que ser, é um privilégio poder trabalhar com tantas pessoas empenhadas e com tanta qualidade ao mesmo tempo. Às vezes o pessoal não é um privilégio quando se dá a angústia e frustração de ver que tenho, e como se não, aqui na sala alguns investigadores extraordinários, por razões que não escapam a nós, mas que são as fragilidades do Estado e da própria sociedade, têm situações precárias constantemente, e isso é, digamos que é a parte, é a parte, se esperamos de se dirigir no centro desta qualidade, é ver pessoas com tanta qualidade, sem o mínimo de estabilidade que mais se merecem. Esta coleção que vou fazer, esta coleção ilustrática que vou fazer aqui convosco, parte de um espanto que eu tive há um ano e meio, mais ou menos, mas que felizmente estava sentado quando ouvi e, portanto, aguentei. Eu estava em Tel Aviv como professor visitante nessa altura e a minha colega israelita que o organizava, que era responsável que havia estado em Tel Aviv, convidou-me para um bloco e dois dias sobre o renascimento que ela organizava. Com pessoas, todos, havia húngares, norte-americanas, quase todas as senhoras, mas isso, nos dias que escorrem é um, o género de extinção, o género de extinção, já não são as senhoras não tarde a nada, mas, portanto, era uma reunião com um conjunto, sim, enfim, de pessoas de muitas partes do mundo, e que depois chegaram, e tiveram, fizeram, em que eu assistia publicações interessantíssimas, de facto, mas eram todas sobre isso sobre o renascimento da Itália, porque até aí, ainda vá, não vá. Era a opção deles, era aquilo que as inscritos estudavam, e sobre isso não havia nada de extraordinário, aprendi muito nesses dois dias, e depois aprendi ainda mais nos trabalhos finais, e começaram a discutir, a questão que o nosso amigo Jaco Flávio já nos trouxe hoje aqui, o que é que é o renascimento. Mas a discussão delas não foi, a discussão que houve nesse encontro não foi, uma discussão em que o Jaco fez aqui, foi tentar abrir o conceito, é abrir e discutir o conceito, mas abrindo, não o fechando, abrindo tecnologicamente, mostrando que, de facto, uma parte das mudanças que alteram significativamente a história da Europa no século XV, têm as suas raízes, claramente, no século XIV. Aliás, a única coisa que me parece é que depois, a aceleração e o facto da mudança brusca do que é a sociedade europeia ocorre no século XV, em função, exatamente, desse conjunto de evoluções, de evoluções que foram medeirando ao longo, ao longo, às vezes, vem um bocadinho mais de trás, mas medeirando-me cada vez com mais força ao longo do século XIV. Eventualmente, o século XIV só não assistiu a um renascimento mais pleno, porque, entanto, a grande peste afetou brutalmente, brutalmente a Europa e, numa atualizada, em que a Europa parecia que há expondido, como aqui em Portugal, com muito boa parte da política de um Afonso IV, e, por repente, há um retrocesso em função da grande peste e daquilo que ela representou, de retrocesso demográfico, com tudo o que vinha atrás. Mas, enquanto que aqui, tanto que tivemos, o que o Jaco nos sugeriu, foi repensar-nos o abranger, olharmos por nós com mais abertura, e falando sempre, falando sempre da Europa, o que ouvi as minhas colegas aí a fazerem, e estava a vir, foi discutirem se podia falar do Renascimento fora de Florença, o que, confesso, me deixou, assim, completamente, completamente, assim, muito, muito espantado. Me disse umas coisas, mas ninguém me ligou, evidentemente, eu disse, em frente, um livro sobre o nome do Renascimento do Renascimento, tinha visto que um dos castelos mais interessantes do Renascimento já tinha visto era em Stirling, na Escócia, mas não ligaram, evidentemente não ligaram, nem conseguiriam, porque para aquele grupo já falar do Renascimento em Itália já precisava de um zero esforço conceptual, porque o Renascimento era Florença. Bom, vamos dizer, as coisas são assim, e o que eu venho aqui é refletir sobre aquilo que me parece que é, de facto, o impacto do Renascimento, e uma das coisas que fascinamos sobre o Renascimento, que é a dimensão da Europa. Eu, nos últimos anos, sim viajado muito pela Europa, e creio que uma das coisas que nós vamos sentindo andando por toda a Europa é perceber que realmente há um passado comum, muito mais forte, que infelizmente os nossos políticos hoje não saiam valorizar, que as guerras dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX, com caráter cada vez mais geral, guerras estãs europeias, destroçaram tudo o que podia ser unidade europeia, porque o nosso maior inimigo é a memória, o maior inimigo do Marauca unida é a memória, porque a memória gerou nacionalismos no sentido errado, ou no sentido maléfico da palavra, e gerou ressentimentos, e esses ressentimentos vão demorar muitas gerações, vão demorar muitas gerações a ser superados. Porque depois ascendemos, nós passamos o ciclo polar ártico, ou estamos lá mesmo ao junto, na Noruega, e temos o gótico, temos uma catenal gótica fabulosa como a Trondheim, estamos o ciclo polar ártico praticamente, e portanto o gótico esticou até os limites do que é o continente europeu ocidental, pelo menos, quando chegamos ao gótico, portanto eu creio, eu creio, veio uma coisa para a introdução, eu creio que provavelmente o gótico foi o primeiro grande movimento arquitetónico, pelo menos, de dimensões, o romano e que já tinha essa dimensão, mas o gótico é talvez o grande momento esplendoroso de uma Europa que quase por inteiro adera à moda, onde depois também temos discutido, pensar porquê que em Portugal não, porquê que Portugal praticamente não aderiu à moda, de maneira direta, nomeadamente, naquele movimento de transformação das catedrais, as nossas catedrais ou são diavais românicas, ou depois são maneiristas, ou coisas mais para a frente, não há catedrais góticas em Portugal, sou muito bem irmã mesmo nenhuma, e portanto o que pode ter a ver com o local onde as catedrais românicas estavam instaladas, mas que tem a ver com algumas particularidades, provavelmente, na história do nosso país nos séculos 14 e 15, mas de qualquer maneira, se Portugal, o gótico, não tem essa visibilidade nas catedrais, nas catedrais, e tem, por exemplo, na batalha, tem outros cítulos, e tem depois comandolismo, enfim, a verdade é que, genericamente, o gótico é um movimento claramente bem europeu. E o Renascimento, realmente, esta aí, portanto, eu vou-me fixar nas formas, um pouco nas formas decorativas e, sobretudo, nas formas dos edifícios, para olhar para o espaço europeu, olhar para, sobretudo, insistir mais, até, nas extremidades, para perceber exatamente, ou para tentar descobrir ou não essa dimensão europeia do Renascimento. Pode parecer muito óbvio aqui para todos vós, eu posso parecer que estou a fazer trazer uma coisa que há um verdadeiro paliço, para aquele grupo de pessoas com que eu contentei a nível não era, e, portanto, eu admito que, um pouco, toda a Europa, haja mais pessoas que achem, ou, mais em Florença, pelo menos, haja mais pessoas que acham que o Renascimento é só em Florença. A primeira imagem, à primeira vista, sei se as pessoas, eu acho que as pessoas saberão de onde é que eu teria esta fotografia, mas este castelo é um castelo que é único aqui em Portugal, não é? É o Castelo de Orenho, não tinha-se outro com esta configuração, e estas torres foram-meadas a fazer, a seguir, a Dom Afonso, com Dorei, já Marquês de Valença, regressar de Itália, depois do casamento da infanta Dona Leonor, como imperatriz, de que ele foi o chefe da missão, da sua missão, que levou Dona Leonor a Roma para casar com o Frederico III. E no regresso, e no regresso faz este palácio, e como o pai dele, no regresso das suas viagens, quer em Inglaterra, quer depois à Terra Santa, começou a fazer passos como o que havia em Chaves, que já não há, mas como o que ainda resta um pedaço em Barcelos, e um magnífico pedaço que existe em Guimarães. Portanto, e nós sabemos, era uma das hipóteses de comunicação para este povo, que não conseguimos, mas temos uma investigadora no chão que trabalha, uma pós-dó, como é que está a trabalhar sobre, exatamente, essa embaixada portuguesa a Roma, a Itália, em que há evidência, por exemplo, de boa parte dos membros dos Vidalos, que encabeçaram aqui, que participaram na embaixada, a comprarem obras de arte, já nas cientistas, para trazer para Portugal. E, portanto, é um sentido, aí, por isso é bom, está bem, mas se quer dizer que o nascimento sabe-me só em Itália, ok, mas é no sentido de que as coisas se disfarçaram do que parece. E, portanto, o Castelo de Orem é um exemplo de como a arte militar, desde o princípio que a arte militar, podemos associar-nos, numa certa primeira, a uma evolução para o nascimento, pode, se expandiu aqui para Portugal, neste caso, mas expandiu para outros. Entenda-se que esta minha comunicação, as imagens e as coisas mais, foi aleatória, não estou, não, eu acho que isso é que é o interesse, é dizer, não é a procura de coisas, eu ando na Europa e vou tropeçando nas coisas, e, portanto, isto resulta, e, portanto, não sou, eu não fui só buscar as únicas coisas que existem, eu, cada vez que viajo, tiro mais minhas fotografias, porque, por todos os lados que eu viajo, trabalhando sobre temas, indo à procura de personagens ou de temas do século XV e XVI, de facto, os edifícios estão lá, as formas estão lá, e estão em todo o lado, e é isso que, foi isso que eu procurei aqui fazer. Um dos elementos, um dos elementos que mais se falou desse tal cópio até lá vivo, mas que não é, uma vez mais não é, um exclusivo de todo, um exclusivo de todo da, da Itália, esses são os jardins, eu, agora, confesso que esta é esta, tem aqui, só tem esta, nem sei qual dos jardins, este temos que este é no Val do Luar, eu confesso que este, nem sei de qual é que é, não sei se este lançou-se, não sei, não, mas a questão é o jardim, o jardim como um dos elementos que se vai expandir, e eu vou mostrar jardins noutros sítios, noutros sítios, e, portanto, o jardim também como um dos elementos que, já havia o Horto Medieval, mas agora este jardim com o Jardim de Bus, que é uma, então, uma evolução nos séculos XV e XVI, que tem o seu explorador nos séculos XVI, também todas as vilas em torno de Roma, mas que se espalha rapidamente por toda a Europa. Esta aqui, só para lembrar uma das coisas, já se falou aqui esta manhã, isto é no túmulo Salveiro, isto é Sandini, e este é o Salveiro, é o túmulo de Luís XII, ou é Luís XII ou Francisco I, e que numa das estátuas, numa, eu acho que, numa das estátuas, que está, isto já está um relógio, já está um relógio há pouco tempo, mas é, falou-se, é muito curioso porque se falou aqui amanhã, na questão de que o relógio introduz uma angústia, que é a angústia que é do que passa em menos de um minuto que se vive, e que é esta novidade, esta novidade do relógio, que tem uma expressão tal na evolução do pensamento e do cotidiano, e do cotidiano também pode ser plasmado já na arte funerária, como é o caso aqui. Depois, voltando agora, como diz isto, agora, parte destas imagens estão para a ordem alfabética dos lugares, que é exatamente porque a imagem que eu quero passar é da Europa, não é de um sítio em particular, e tanto é a Europa, e tanto faz o tempo de passar em França, como na Dinamarca, como na Escócia, como na Itália, porque é a Europa que eu estou a falar, não estou a falar de nenhum país em particular. A Moise, o castelo onde o senhor acaba já estava porque não se baixou a tempo, e que, mesmo que é um castelo que é construído, no castelo no Val de Loire, há dois tipos de castelos. Há os castelos de inspiração mais militar, e que, de que temos este exemplo, e temos o exemplo de Loire, que são castelos ainda construídos com o Chinon, que são claramente castelos que têm uma dimensão ainda, como digo, militar e defensiva, e portanto colocados sobre o rio, mas em pontos elevados, para depois termos os Xambor ou os Xenançô, que já são castelos, que são praticamente só castelos residenciais, que têm o nome de Chateau, mas de Chateau já não tem nada, já não é na perspectiva militar, mas apenas na perspectiva, na perspectiva imaginária, da realeza, e portanto aqui a Moise, que ainda é um castelo do século XV, mas que também, embora tenha um jardim suspenso, por assim dizer, apesar de estar nesta, apesar dessa circunstância, de haver uma, a necessidade de haver um platô elevado, aí também foi construído imediatamente um jardim, portanto uma regra que se espalhe, que é expandível para outros lados. Em três imagens do interior de Amboise, este tipo de lareiras que nós encontramos por todo, um pouco por toda a Europa, aqui por exemplo em Lisboa, não é fácil porque o da moda destruiu, mas se formos a cinta, temos uma lareira deste género, que é uma das poucas sobrevências do passo de Almeirim, e depois foi transferido no século, no posto da moda foi transferido para a sala das pegas. Esta é que é interessante porque aqui, eu fiz esta visita com, esta não foi o que é, esta visita é guiada por um historiador de arte, que tem objetivos diferentes, procurar coisas diferentes do que eu procuro, e portanto explicou, explicou os estilos todos, mas esqueceu de explicar o que é que estava aqui, eu acho que isto é fantástico, isto é final do século XV, não se vê a fotografia, acredito em mim que a fotografia não consigo, não consigo por uma imagem focada, mas quem está ali é Alexandre, portanto é um sinal mesmo que está aqui, sim, do renascimento no sentido literal da palavra, que é este fascínio, este fascínio outra vez pelos antigos, seja pelos imperadores romanos, seja pelo máximo de todos estes heróis, o herói máximo de Eurásia, durante tanto tempo, e naquele tempo ainda era seguramente o herói máximo de Eurásia, que é Alexandre, e portanto, o estilo por um lado, e depois estes elementos que vão sendo buscados. Aqui é Azel Ridou, é boa ordem alfabética, mas porquê é que eu tirei esta imagem assim, é Azel Ridou, porque este elemento é uma novidade, e é uma novidade das mais, eu vou voltar a este, os outros depois estão nos E, aqui está na letra E, aqui está na letra A, mas, portanto, o que eu acho que tenho a ser a seguir na mostra, exatamente, o que nós temos é que em Azel Ridou, pela primeira vez, temos um palácio, ou uma, na primeira vez, em que temos um palácio que a escada não é de caracol, isto é a princípio do século XVI, mas vamos recomendo no final do século XVI, na conta de não ser construídos palácios, com escadas de caracol, portanto, é novidade, e tanto, uma vez mais, porque isto do Renascimento, uma das coisas, quer dizer, a mim, aliás, só que tenho um parênteses, há uma outra discussão que nós já queríamos ter, já está prometida com o Ian, que é discutir a quem é que pertence o século XV, e eu espero que, eu acho que um dia depois perceba que o século XV não pertence nem aos medievalistas, nem aos modernistas, mas que seja, de XV e XVI, nem é medieval, nem é moderno, isto é uma transição, e por ser transição, quer, claro, que medievalistas, entre aspas, ou modernistas, entre aspas, podem e devem trabalhar sobre este período, mas que é específico em si, ou seja, eu acho que o XV e o XVI, apesar das raízes recentistas, são um espaço, são um tempo que tem mais a ver um com o outro do que, seja com o XIV, seja com o XVII, e, portanto, é em pleno século XVI que os passos evoluem dessa forma antiga, de resolver as escadarias com escadas de caracol, interiores ou exteriores ao edifício, para estes lances de escadas a direito, de que Azel Ridou é uma das primeiras, é uma das primeiras, voltarei a Azel Ridou pelas razões, mas é um dos primeiros testemunhos, podemos ver aqui por fora, portanto, está imbebido, vamos ver, por exemplo, na departamento de Maltura estava a ser construído Blois, e em Blois ainda a solução não é esta, já vamos ver mais rápido dentro, e aqui já, já estamos em Blois, Blois é um dos castelos, é um dos palácios mais extraordinários do palácio do ar, provavelmente é o meu favorito, é o meu favorito já mesmo porque é um dos mais complexos, é dos que dá a luta para interpretar, e é o que tem mais informação, por exemplo, Xambora é brutal, mas Xambora é uma coisa que tem aquela escada dupla, mas não passa de um grande edifício no meio de uma planície, Blois tem várias coisas, é um castelo da geração do século XV, mas do lado, o rio está do outro lado, e que deste lado se construiu uma galeria ainda no tempo de Blois XII, e portanto galerias que é uma das grandes novidades, é uma das grandes novidades, eu não esqueço de estar em Fontainebleau e de dizer, ah, aqui é uma novidade, Francisco também fez uma galeria, à mais cedo até Dom Manau I tinha uma galeria, logo no Terreno de Passo, igual nas primeiras décadas ainda Dom Manau, mas já teve uma galeria de dois andares, e dois andares, não é? E portanto, galerias não é uma coisa não exclusiva, não é uma originalidade francesa, mas aqui temos uma das galerias mais extraordinárias deste tempo, e neste caso em Blois, desta parte, esta é a parte, pelo menos está do século XVI, este já é a parte, vamos ver depois por dentro, este já é o edifício do século XV, este é o edifício, e aqui é o edifício ainda do século XV, e portanto, este é um palácio que tem uma estrutura, uma aula do século XV, uma aula do século XVI, uma aula do século XVII, e portanto há uma evolução no tempo muito interessante, e depois que tem uma quantidade de particularidades que eu acho que são interessantes, e depois tem ainda esta dimensão, que originalmente tinha uma estrutura, era uma estrutura militar defensiva muito clara, e vai sendo a evolução. Aqui é a entrada do Aventus, aqui na estrutura, na parte do edifício que é do século XV, com um vistoso a cavalo a recebermos, e depois aqui ao lado, a memória, o brasão da casa da Bretanha, da Ana da Bretanha com os seus pinhos todos, custou, a integração da Bretanha em França custou dois casamentos à Ana da Bretanha, mas sem que nenhum dos reis tivesse geração, tivesse herdeiro, herdeiro ou herdeiro direto, e portanto foi sempre passando para Prínios, e foi parar, então, depois a herança de França, a Francisco I. Portanto, esta é a parte do século XV de Bois, esta é a parte do século XVI, e aqui uma vez aqui, que é quase contemporânea das Alguidomas, aqui a escadaria habitual, subsaliente e em Caracol, mais um termo menor, e depois aqui esta é a parte que nota-se bem a ligação entre o que é o Renascimento e também o que é o Renascimento que me seduz, e o que é o período a seguir que se luz a outros, que já não é bem a mim, com este seu rigor, com toda esta, é uma coisa bem diferente, aqui vai marcar a diferença entre o que é um ambiente, um Prém-Barrouco para se dizer, não é, que é este ambiente com movimento e tudo, e depois um movimento rigoroso, o princípio do século XVII, o classicismo, como tudo isto evolui, e temos aqui a parte principal. Agora, já vamos ver que isto poderia parecer, achei isto uma coisa muito parecida, eu já tinha estado começando isto, aqui em Rosquilda, que é a capital medieval da Dinamarca, a atual capital de Copenhaga, a coroa só se instalou em Copenhaga já no século XV, e portanto no tempo, no século XII, XIII, XIV, a corte estava a 50 quilómetros mais para dentro, no fundo um outro fiore, no fundo um fiore de Copenhaga está no estreito que separa hoje a Dinamarca da Suécia, naquele tempo separava duas províncias de Dinamarca, a Ia da Escânia, que era a parte da Escandinávia que pertenceu permanentemente à Dinamarca, até 1658, então a Dinamarca, depois de perder duas guerras contra a Suécia, acaba por ceder o território na Escandinávia que ainda tinha e que fazia controlar o estreito entre o Mar do Norte e o Mar Pálsico, mas Rosquilda estava mais para dentro, mais protegida, e é em Rosquilda que existe aquela que é a primeira catedral gótica em Tijolo, em vez de serem pedra, e que, por caso não tenho aqui porque esta interpretação não é sobre o gótico, portanto nisso não tenho, mas tem lá dentro uma capela, e nesta capela estão sepultados dois dos principais gays do século XVI dinamarquês, neste caso, Cristiano III e que são contemporâneos de Francisco I e Luís XII, e são contemporâneos no tempo, e são contemporâneos no estilo da Suécia, portanto aqui o que vocês têm, é um rei, é um rei que nasceu cientista puro, ou seja, que tem a sua estátua jacente, mas tem aqui o elmo, porque ainda estamos no tempo dos reis guerreiros, e isto faz-nos pensar em outras coisas, atrapalhada em que se viu o Damião de Góes quando o mandaram, ou quando o encomendaram a crónica do Manuel I, que é o primeiro rei da Europa que não vai à guerra, portanto como é que ele podia fazer uma crónica decente se o rei não lhe dava os argumentos que se tinham por numa crónica que é a guerra, e a política, e portanto, e com isso, Damião de Góes destruiu completamente a imagem do Manuel I, ao escrever uma crónica que tem 50% dos capítulos descontados no mundo, dedicados à Índia, e mais 25% dos capítulos, metade da outra metade, dedicados a Marrocos, fazendo tomar algum rei do Império, que ele embora tenha sido, não era a sua principal, não foi a sua principal preocupação, seguramente durante todo o seu reinado, foi um rei reformista, foi um rei virado para a Europa, mas geralmente era um rei que não podia, que eles fizeram um túmulo que começou a ficar em uma caparrasa, e depois fizeram aquele túmulo que foi bem gizado nos gerões, não é, existem estas coisas por pôr-lhe a armadura e o amolado, era uma coisa que só confugem, porque desde o princípio que ele nunca usou, não é, para jogar às caras, punho que não punhou, não tem nada. E, portanto, aqui temos o túmulo de Cristiano III, em Roskilda, reparem todos os elementos, não é, estes elementos, todos os elementos apontam-se para um nascimento puro, não é, nascimento puro, e, portanto, isto não é florence, de certeza, não está em florence. E se vemos isto com o Cristiano III, depois reparem, com tudo em latim, com todo este imaginário, e com toda esta língua de comunicação, e aqui já estamos no filho de Cristiano VI, e pai do grande Cristiano IV da Dinamarca, que é Frederico II, portanto, que é um rei que vai morrer em 1587, governa o terceiro quartel do século XVI, e, portanto, o seu túmulo, uma vez mais, mas este é o túmulo de Henrique IV, em França, e já vamos ver melhor, portanto, aqui, apontamos a capela, onde estamos Cristiano III e Frederico II da Dinamarca, e aqui temos, este é o túmulo de Luís XII, é o túmulo de Luís XII em Santo Dinamarca, e, portanto, parece-se que o modelo, um bocadinho mais de mármore ou menos mármore, a cor pode variar, mas o modelo, e sobretudo nestas figuras que rodeiam os túmulos, o meio imaginário greco-romano, típico do remachinhado. Aqui, outra vez, neste caso, o túmulo de Luís XII, como sabem, no caso, quer de Luís XII, quer de Luís XII, há duas estátuas assentes, há uma espécie de lixo, em baixo, o homem morto, o homem morto, e em cima o rei, o rei é para todos a rezar, não é? Tem esta dimensão, aqui está o homem morto aqui, o homem que eles há em cima. Vamos, então, agora para os jardins, só para lembrá-los, aqui o caso mais óbvio, que estamos mais habituados a imaginar, que isto lançou no Luar, eu aqui não sei porque é que tem sino aqui, não vai, peço desculpa que esta está aqui um bocadinho mais, mas, enfim, mostra exatamente o que esta primeira geração de castelos de Luar tem esta estrutura militar ainda, aqui a particularidade é o aspecto do imaginário do século XV, é aqui que recedeu oficialmente o primeiro encontro entre João Adarco e o Ré Carlos VI, o que não deixa de ser extraordinário, não é a história não, não é um encontro aqui, mas é recordar que neste tempo é possível, de facto, que uma guerra virá, porque aparece uma menina que diz que tem que levar o rei, tem que levar o rei a terra, o que é que aconteceu exatamente leva-se a saber, e a discussão é uma discussão muito complexa de cultura, a verdade é que foi uma jovem que de repente virou a guerra, e se mais outras receder, à história pode-se encontrar, pode-se perceber que os ingleses já estavam estruturalmente a entrar em crise, sobretudo porque a Inglaterra, a minoridade de Henrique VI também gerava dificuldades internas e o cansaço de uma ocupação que depois também não se resolvia de vez, pode-se dizer que a França, até que emergiram aqui alguns problemas, a França é a França que vai fazer, vai acabar com a guerra de 100 anos, é uma França completamente dividida, porque é depois só Luís XI, Carlos XVIII, Luís XII, é que consecutivamente vão conseguir unificar a pouco e pouco todos estes, todos os potentados que dentro da França eram praticamente independentes, com a Bretanha, com a Bretanha, com a maior, não, a Bretanha, mais abaixo, a Provença, com o René d'Anjou, com o caso da Borgonha particularmente, enfim, mesmo ao Ré, o duplo Ré, antes de Santos ganhado que o próprio trono, portanto há todo um conjunto de frangos e neste castelo que produz-se um equiladecimento, que tem uma espécie de emoção, uma tirada de borboleta, mas que muda a história, e muda a história da França, um gosto de um bocado também da história da Europa, portanto lá. Agora aqui estamos no final do século XVI, quando é construído este colácio, este colácio é o colácio Cristiano IV em Copenhague, não quero então usar todos os de Copenhague, hoje está aqui no centro, e o mais interessante, há duas coisas interessantes, não tenho aqui as fotografias todas, mas há duas coisas que gostava de chamar a atenção particularmente. A primeira, sendo o final do século, a estrutura, vamos ver agora outras estruturas na Escócia e em Portugal, a estrutura é uma estrutura de palácio típica da Europa, falta de séries de comunicações sobre a Europa, e neste caso, embora o passo que vem assim com o crescente quarto, só o Governo e, efetivamente, a Dinamarca, a partir de 595 e 596, portanto, muito tarde, a estrutura deste passo, e ainda hoje todos os turistas, quando queremos visitar, quando visitamos este primeiro resto de chão, o primeiro andar, ou o segundo andar, subimos e dissemos só esta escada para funcionarem, portanto, mesmo, é uma trabalhada quando aquilo tem muita gente, eu já apanhei com alguma gente, e, de facto, porque estamos a subir sempre o mesmo espaço numa escada em Caracol, que é sempre uma coisa constrangedora, temos aqui a espécie da Torre Belém, é um bocadinho mais larga da Torre Belém, mas não é uma coisa assim tão diferente da Torre Belém. E, portanto, é mostrar como, se é verdade que temos escadarias, até em Portugal, temos escadarias já de lances abertos e com ângulos retos, a verdade é que por toda a Europa continuam a ser feitas até o final do século XVI, também estas... Depois, o Renascimento, o Renascimento, o que me interessa aqui é chamar, mostrar, podia mostrar com museus portugueses, mas aqui preferiu o Museu Nacional de Copenhaga, para mostrar que, neste caso, este é um retábulo que foi comprado, foi comprado na Flandes, tal e qual os que nós temos agora aqui em exposição, no Museu da Arte Antiga, e que os madeirenses, que as igrejas, que a mãe da Caída pôde comprar, pelas mesmas razões que os de Copenhaga, pelas mesmas razões é que tem dinheiro, a segunda questão é porque a Flandes, a Flandes pinta para toda a Europa, mas é porque toda a Europa comum, é porque toda a Europa comum, do mesmo gosto, do mesmo interesse, da mesma fé, e portanto a Flandes ganhou fama e consegue espalhar para todo o lado o mesmo tipo de imagens, porque o Renascimento é um processo pan-europeu e não uma coisa fechada, fosse onde for. E permite, então há pouco nós temos aqui os nossos Gregório Lopes e todos os outros grandes pintores que aqui produzem depois à Flamengo ou ao Modo do Norte, também este é um quadro que já é pintado por pintores dinamarqueses do princípio do século XVI, e os traços, enfim, não é exatamente a mesma coisa, mas os traços, as cores, a forma de fixar as cores, tudo isso está lá, da mesma maneira que está nos quadros, comprados, importados, agora daqueles que são já à produção nacional, neste caso da Dinamarca. Edimburgo, em Varan, Edimburgo, entre a Rosa Bora, em Copenhaga, ou o castelo de Edimburgo, na diferença não é assim tanta, cá está, inevitavelmente, a escada de Caracol, um edifício massivo, mas é isto, é isto, é aquilo que era, foi aqui que residiram os gays da Escócia, até Isabel I, Isabel I a mover, e já, não sei se se tornar já em primeiro de Inglaterra, por acaso, eu não sei se Isabel I morreu, eu hoje fiquei, depois vinha para aqui, e na rádio houve um programa sobre, há um programa de um apontamento de história, Antena 1, em que era a propósito Harry casar com uma americana, que nem sequer é branca, e não sei o que mais, enfim, uma coisa muito interessante, mas havia um apontamento com uma certa cultura, e então pôs a explicar que a Inglaterra, há 100 anos, não tinha sido assim, porque a Norte da Mariana, há 10 anos, só não podia ter, já não tinha sido rainha, e, portanto, depois veio para o trono Isabel II de Inglaterra, filho de Isabel I, pronto, só fiquei a ver, afinal, a Isabel I de Inglaterra morreu só há 5 anos atrás, uma coisa assim, e quem foi esta senhora que deu o trono, quem foi o de Muto, ela já não sei quem é, porque, afinal, Isabel I viveu também no século XX, tal e qual Isabel II, a sua é a rádio que temos, ou é a comunicação social que nós temos, mas siga a Marinha, e, portanto, aqui temos, então, Edimburgo, que é um modelo, exatamente, deste tipo de palácios, que são, por dentro, pois todos iguais, e então, escadarias, neste caso, é Fontaine Lowe, portanto, o modelo vai-se bastante bem, Fontaine Lowe, que é construído nos anos 30, 40, 40, ou 30, 40, as campanhas, são várias do século XVI, e chega em Portanto de Cortes, e, portanto, também, do outro lado, o canal da Mancha, também, um tipo de escadarias, também nos anos 30, 40, do século XVI, ou, mas não é que se estão longe, vai-se ter a Guilaria Sosa e temos o mesmo, não é, inauguradamente 137, para o casamento do D. Duarte com a D. Isabel, e, portanto, uma vez mais, a mostrar que este, e uma vez mais também a mostrar outra coisa que eu acho que é fundamental, é que Portugal, que é um país do nascimento, tranquilo, uma das coisas, eles não estão aqui agora para retornar o meu trabalho, que me emprestassem-me forçosamente, mas, uma das coisas que têm existido, que eu insisto, na história de Portugal, permanentemente, é, se tem a questão de Portugal, não é este algum país europeu, não é este algum país, é um país, sim, que usou o mar para se afirmar, que foi buscar recursos que não tinha na Europa, ou não tinha no país ao mar, mas que, a ideia de que Portugal viveu de costas voltado para a Europa, é um disparate, não tem nada a ver com a história, a história mostra que Portugal é um país perfeitamente integrado, sempre, em todo o bem, com a Europa, mas, com uns aspectos mais que outros, evidentemente, agora já tive um bloco em que se discutia a questão do impacto da reforma luterana, de facto, há um background religioso na Península Ibérica que é, que ajudou, mais do que sempre que está longe ou não está longe, que ajudou seguramente, que ajudou seguramente a que as ideias luteranas não chegassem com tanta força, uma das coisas é esta prática continuada, a luta contra os muertos, ou seja, a maneira de se ver o cristianismo na Península Ibérica, com o inimigo que está ali logo ao lado, exige, impede, impede, impediu, provavelmente, que aqui se pudessem desenvolver, impedimento das inquisições, mas que impediu que se vençam pensamentos demasiado contestatários de uma das coisas que era um fator de unidade, é lembrar que, apesar de que o D. Sebastião foi com relativa facilidade para uma voz, depois foi a mal, mas que não foi, tirando aqui umas vozes avisadas que as houve, mas a verdade é que a inscrição foi encarada com tanta facilidade que o D. Teodosio, com 10 anos, foi representado pelo pai para o Paulo Cássia, que é vivo. Aqui, só aqui, já tem a ver com outra coisa, que é um modelo também de evolução, é depois do nascimento, ficou aqui, mas já agora aproveitei e deixei ficar, é uma coisa que se vê em tantos filhos como basta pensar em Castelo de Vida, para não ir mais longe. Portanto, que é, temos a cidade, as cidades vão ser envolvidas em muralhas, mas depois ainda é criado, é criado num sítio aqui, é tudo plano, estamos na Itália, mas aqui tem uma cabeça à frente, no caso, o Viço, o Viço, o Viço, a que ontem em Chaves, que é a rígula medieval e depois, no cabeça ao lado, é criada mais uma fortaleza para ativar. É um modelo, tanto é outro modelo europeu que vai-se expandir e que se começa a expandir precisamente este modelo de estrutura militar, já se falou nisso, o Jacques falou nisso também na sua conferência de abertura, este modelo, esta nova configuração das fortalezas ajustada às muralhas, às armas de fogo, é também, é a última geração de muralhas da segunda metade do século XVI, que se vai expandir de todo lado e muitas vezes acontece é que depois, numa das pontas, ou num pouco mais elevado, como é o caso de Portugal, com um país com muita humorografia, muito irregular e com equilíbrios muito acentuados, ou numa das pontas, conforme nos países, nas zonas mais planas da Europa, mas em que é preciso haver esta coisa, eu vi isto de uma coisa, por exemplo, em Malmo, ainda agora também, no Outubro. Depois, outro, mas é sumido meio decorativo, agora que eu sou muito decorativo, mas a nossa Casa dos Bicos também não é nenhuma exceção, não é uma originada portuguesa, mas é uma vez mais, é que Portugal, dentro da Europa, esta é em Ferrara, onde há uma Casa dos Bicos, que é esta, até sei que são Bicos, não é, não está apretado, não é? E aqui temos a Casa dos Tubos do Infantado em Guadalajara, e já nem eu tenho aqui a Casa dos Bicos, porque não é preciso, não é? Aqui não pude ficar esquecendo de mostrar, também pôr aqui a Casa dos Bicos em Lisboa, achei que não era necessário. O interior, os palácios aqui em recesso, há aqui um bocinha mais, isso é, voltamos ao tipo de portas, voltamos aqui em Florença, neste caso, extensão, isto foi no fim do almoço, foi excelente, o almoço depois do doutoramento da Graça, que é uma nossa, é uma pós-volca agora de recibeus, e foi ativo no júri de doutoramento, e depois foi nesta sala, que já foi nesta sala que almoçámos a seguir, na sala que almoçámos a seguir o doutoramento, porque o Instituto Europeu de Florença tem umas pérmulas à sua guarda, este tipo de teste temos por toda a Europa de tamanho, então são, de outra vez, uns movimentos. Aqui está a Galeria de Fontainebleau, é tal, da Júria, que foi apresentada com uma coisa extraordinária, uma grande novidade, mas que há por toda a Europa, inclusive em Portugal também. E, mas ao mesmo tempo em Fontainebleau, temos, há bocadinha a Marília falou-nos num calicute, não é, que é uma das coisas mais extraordinárias deste impacto, que nós às vezes, nós tendemos sempre a menosprezar, porque é português, é uma das coisas que nós tendemos, é uma espécie de hipervalorizar, mas é manter também outras espécies de desprezar. A ideia que parece que transmite-se mais, é que o que a Europa foi sensível foi ao novo mundo, e há impacto do novo mundo, mas aquilo que a Marília lhes mostrou há pouco, é exatamente que, independentemente do impacto indiscutível que o novo mundo, e a percepção de haver um novo continente, teve na Europa, de que a chegada dos portugueses aí também teve um impacto brutal, nomeadamente do Império. Por isso é que, em 1517, 16, já passaram quase 20 anos a viagem de lugares, naqueles estilos alegóricos, o exótico, o não-europeu, chama-se a Calicuti, 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 o meu Marília lhe mostrou, engloba todos, não é só sejam índios do Brasil, é tudo Calicuti porque foi a terra que deu, gerou um impacto, e é uma cidade, não é, ao contrário, ainda estamos a, isto tudo se passa antes das cortes entrarem no México, das coisas mudarem. Para lá de Calicuti, também é outra coisa que é, aqui temos a questão do elefante, não é, está aqui o elefante, a percepção do elefante, sabemos também que neste século XVI, muitas vezes, ainda foi representada como um rinoceronte, que está, pela razão, pelo fato, de facto, do rinoceronte de Ura, ter-se espalhado uma vez mais por toda a Europa, imediatamente, assim que chegaram os primeiros vídeos, esqueços de que ele fez o desenho e fez a gravura, teve que percorrer a Europa, mas aqui em Fontainebleau temos, em pintura do século VI, também este impacto, este impacto destes mundos exóticos de que a Europa, em que a Europa, de que toda a Europa é participante, com a menção deste elefante, e uma vez mais, aqui é Francisco I, em César, também uma coisa que não tenho aqui, mas em Rosambora, até ao crescente IV, que morre em 1848, até ao crescente IV está tendo gosto com o César, e, portanto, é outro dos elementos, outro dos elementos que acompanha toda esta ideia do renascimento, o Eduardo Pacheco Pereira, também, na dedicatória e no prólogo dos Braus e Toros, e cá o nosso César Manuel, é para todo o lado. É a mesma sensação. Fredericksburg, onde nasceu, não morreu, mas onde nasceu o crescente IV, no interior da Dinamarca, e vejam esta fonte, eu podia dizer que estava em Itália, quer dizer que toda a gente acreditava, dizia que era em Florença, e os meus colegas acreditavam, de certeza, que isto só podia ser florentino, mas neste caso não é, é dinamarquês, é infeliz de dizer que isto é uma italiana, se atravessou, não é? Mas é que isto se espalhe, que é o gosto, e, portanto, e aqui estamos em Fredericksburg, onde, eu não tenho aqui as fotografias, mas aqui esta é a capela do Fredericksburg, que é uma capela extraordinária, mas um pouco mais, e depois reparem aqui já as escadas de Caracol, aqui tem várias, mas depois o que eu acho mais piada, estamos em Dinamarca, lá está o jardim ao fundo, não podemos ir, este jardim está inacessível aos visitantes, mas está visível. E, portanto, este jardim, que eu tinha estado uns meses antes em Senançou, sobretudo a perspectiva, quando eu tinha esta fotografia, aquilo que mais me tocou foi, a sensação que eu tive quando olhei, quando vi ao jardim ao fundo, é exatamente a mesma que eu tinha quando estava em Senançou, a ver o jardim em Senançou também ao fundo. Portanto, quer dizer que a encenação que é imaginada, a sensação que é imaginada, é exatamente a mesma. Nós temos agora aqui, vamos ver, o grande difícil do século XV, tanto temos de ver o passo dos Duques em Guimarães, e repare-se que este aqui, ainda com umas duas torres de lata, uma coisa ainda muito forte, mas ao mesmo tempo já com esta dimensão extraordinária para Portugal, suponho que não há de apostar ainda nada, mas acho que não há nada passivo com esta volumetria em altura também, em Lerú. Mas se este é, não há uma grande diferença entre, eu acho que a Concepção é a mesma, isto é Stirling, é a sala do trono, é a sala do trono, o grande break-off de Stirling, na Escócia, que era, antes de Ediburg ou toda das sedes dos Reis, e aqui é uma coisa mais modesta, mas que estamos sendo o mesmo filme que é Evercastle, que é para os apaixonados de Ana Bolena, mas que é mesmo, eu creio que acho que o tipo de construção mostra-nos o mesmo, mostra-nos esquemas, em Evercastle, não tanto só com uma escadinha de caracol, que é uma coisa mais primitiva que esta, mas uma escada de caracol, mas com uma porta de Nascentista, que eu acho uma delícia, não é, quer dizer, esta porta, já tem aqui todo um sabor, ultrapassa o gótico por si, e vamos abrir depois a escada de caracol, lá anda, escada de caracol, e voltamos a voar, só para ganhar balanço, para, ah, isto aqui, desculpem, este fez-se um péssimo, mas eu não me desisti, isto foi, isto era um Metropolitan, em Nova Iorque, nas salas de pintura, para sentar quando é que acaba o nascimento, isto é depois do nascimento, eu estava na pintura de Nascentista, e de repente passei uma porta, e passei uma porta, e fui confrontado, com isto, com isto, com esta sala, em que só se foi preto, já no Renascimento. E portanto, também neste sentido, como é que as coisas mudam, é, estes quadros batem certos com aquele edifício, que é aquela parte final do ploado, onde temos já depois aquele edifício todo rigorista, portanto, é a mesma coisa, portanto, aqui faltava colocar o contraponto, que é ter fotografias da sala ao lado, que é uma sala cheia de cor, mas a questão é exatamente quando acaba o Renascimento, acaba a cor, durante o tempo é acabar a cor, como vão acabar as formas, e ficamos no rigorismo, de que, de um certo pensamento também religioso, de um outro absolutismo também, enfim, de um conjunto de factos que nos ajudam a perceber melhor a época que segue. E agora, aqui só uns pormenores. Uma vez mais, isto aqui é Azel Ridou, mas eu aqui, como bem aqui, o que eu escrevi aqui, é como se fosse Manoelino, eu se tirasse aqui as legendas e pensei, ah, isto é um bocadinho, Manoelino, isto parece, os medalhões que nós temos por toda, um pouco, por toda a Europa na Cientista, medalhões que também temos, sei lá, no primeiro claustro de tomar, o que sobrou no primeiro claustro de tomar, não é? Que é um, antes do Dr. Raba, que é um dos choques maiores que nós podemos ter semelhante àquele que eu mostrei na sequência do Blois, e portanto, aqui é a mesma lógica, é a mesma lógica, é a mesma, e portanto, isto que é construído no primeiro quartel do século XVI, com o mesmo sabor, com as mesmas formas, sejam em Azel Ridou, sejam em Blois, neste tipo de coração, reparem este tipo de coração, se eu isolasse isto, e falassem a pessoas um bocadinho menos conhecedoras do que eu tenho lá na minha frente, eu dizia que isto era Manoelino, e se pessoas demoravam a procurar, porque é que eu não tinha razão, ou aqui. Portanto, o mesmo modelo, modelos que são muito semelhantes, isto faz isto, a mim lembra um bocado o que é entrar nas capelas imperfeitas, que são ainda mais complexas, fazendo um remediado da pedra. Portanto, outra coisa também, que podemos continuar todos juntos, toda a Europa, que estávamos, aqui é a Sete Velha de Coimbra, aqui é a Rosquilda, o tal Cataral dos Tijolos, e aqui um dos mais espetaculares de todos, que é a Cataral Velha de Salamanca. Portanto, uma vez mais formas, imagens que, e tudo isto vem de onde, vem tudo de lá, ainda para mais, nem quase os casos, vem tudo do mesmo centro, mas espalha-se toda a Europa, porque este movimento é, de facto, um movimento europeu. Só queria voltar a mostrar Sterling, porque Sterling sim, vale a pena, porque tudo isto cheira, tudo isto são elementos, outras vezes, greco-romanos, não é? E, portanto, estamos em Sterling, no coração da Escócia, século XV a XVI, no tempo dos Tuartes, dos Tuartes-Jaimes, todos eles, e, portanto, todos estes espaços, vejam aqui as colunas, eu tenho aqui mais uma ou duas, mas é, de facto, uma decoração que nos remete, que nos remete inevitavelmente para o imaginário greco-romano renascentista inevitavelmente. As imagens aqui, e com um jardinzinho por baixo também, ali no espaço, não era muito, mas, mesmo assim, também é um jardim por baixo do palácio. E, finalmente, acho que isto agora é o último, portanto, tetos. Nós gostamos de dizer que isto é Guimarães, e todos gostamos de dizer, ah, isto, os descobrimentos e as maus, mas não é bem assim. Também aqui tem um bocadinho mais de aspecto de barco, mas a ver é que estes tetos de madeira, assim, também os podemos encontrar, é, portanto, corte, ou é Sterling, uma vez mais. Portanto, lá está uma vez, em vez de estarmos a olhar para o mar, talvez sem ir a olhar-me quando viemos para aqui, talvez sem ir a pensar só no mar. Também tem um bocadinho de mar, mas também tem muito Europa. E eu acho que, ignorado, tirar a Portugal da União Europeia é um erro, é um erro de percepção do país que eu acho que devemos evitar. E depois, mais um, mais um, só para terminar, em Vaticano, letra V, portanto, mais uma galeria, aqui, a celo-galeria dos mapas no Vaticano, que exatamente estamos mesmo neste ambiente que permite que por toda a Europa apareçam este tipo de soluções e este tipo de espaços para desfrute de quem lá vive. E muito obrigado a isto, que eram estas minhas reflexões, que espero agora, com os vossos contributos, tornarem-se uma coisa mais penteada. Muito obrigado.